Aline Albuquerque. Nós estamos em contato com o Adriano Queiroz, que é diretor de controle e licenciamento ambiental da CETESB, para falar um pouco mais sobre essa situação. Lembrando que nós estamos aguardando ainda um posicionamento da indústria sobre essas questões que foram levantadas pela CETESB. Adriano, bom dia, muito obrigado por atender a equipe da CBN Campinas. Bom dia, Fábio e Sandra, bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Adriano, qual que é a situação hoje do Rio Piracicaba? Já tem oxigênio de volta no rio, né? Sim, essa é a boa notícia que nós trazemos. Desde o dia de ontem, a partir do meio-dia, nós fomos verificando uma melhoria paulatina na quantidade de oxigênio dissolvido no Rio Piracicaba, por meio de nossas sondas telemetrizadas que monitoram em tempo real a qualidade do Rio Piracicaba. Adriano, com relação a essa indústria, sobre o que foi constatado, é óbvio que não dá para dizer exatamente o que foi jogado ainda, porque depende da emissão do laudo. Mas se trata de resíduo industrial, qual que é o preliminar disso? Perfeito. A identificação da usina como uma fonte de poluição partiu de um processo investigativo da nossa agência ambiental aqui de Piracicaba, capitaneada pelo Evandro Fischer. Nós identificamos ali na localidade sinais de extravasamento por meio dos diques de contenção dos tanques que eles possuem, em que foi feito um extravasamento afetando a vegetação de preservação permanente e o rio Tijuco Preto. É importante destacar que nós não fomos comunicados pela companhia, pela usina, de qualquer anormalidade relativa a esse evento. Então, a partir de uma descoberta nossa, investigativa, então, considerando que é uma usina que está produzindo açúcar, nós estamos associando todos esses despejos que alcançaram o rio Tijuco Preto, que é um afluente de Piracicaba, como águas residuárias desse processo produtivo. Uma vez que não houve a comunicação da empresa, ainda não temos informações precisas com que tipo de efluentes, de que processo da usina exatamente que foi lançado no rio. Sabemos, sim, que é um afluente com elevada carga orgânica, tendo em vista todo esse impacto que causou no Piracicaba, com a mortandade de toneladas de peixe. A indústria tem um prazo para se defender ou, nesse caso, como houve a constatação, as equipes verificaram a emissão de poluentes ou não existe defesa nesse caso? Não, perfeito, existe, existe defesa sim. A gente ainda está num momento de instrução do processo. Nós aplicamos só um alto de inspeção na indústria, registrando o que tivemos lá, fizemos registros fotográficos da situação, mas nós precisamos, uma conclusão das nossas análises laboratoriais, fizemos coletas da água do rio Tijuco Preto, a montante, ou seja, acima da usina e abaixo da usina, para fazer uma relação direta entre, você vai ver que a qualidade da água do rio está melhor à montante do que abaixo da usina. Só que essas análises ainda estão em curso no nosso laboratório de Campinas, tendo em vista que a gente trata de um parâmetro que é a DBO e ela leva cinco dias para concluir essa análise. Então, precisamos finalizar esse processo de análise laboratorial, para aí sim, com todos esses fundamentos, relatório circunstanciado, com registro fotográfico, contextualizando toda aquela situação, poder emitir nossa, aplicar a sanção administrativa. Aí, emitida a sanção administrativa, a empresa tem direito ao recurso administrativo previsto na legislação, sim. Então, a empresa vai ter direito ao contraditório. E quais são as penas, no caso da defesa da empresa não se mostrar exatamente convincente? É multa? É interdição? Como funciona esse processo? Bom, perfeito. No primeiro momento, a gente deve aplicar uma multa. O artigo 61 do Decreto 6514, ele trata desses eventos de poluição em corpos hídricos, e aí provavelmente vai ser autuada nesse enquadramento. Há uma amplitude bastante grande que esse artigo prevê, de valores de multa, indo de R$ 500 a R$ 50 milhões. Isso depende da gravidade, do impacto que causou no meio, do volume de cartas que aconteceu. Isso tudo a gente vai instruir ao longo desse período, pretendendo concluir até terça-feira da semana que vem. Adriano, a gente está conversando com o Adriano Queiroz, diretor de controle e licenciamento ambiental da CETESB, sobre o caso da mortandade de peixes no Rio Piracicaba. Comenta, a CETESB tem um medidor para poder verificar o estado da água, a questão de oxigenação, pretende instalar mais um para talvez qualificar ainda mais esse trabalho, mas só por denúncia que se chega à investigação de casos assim, ou tem equipes analisando os sensores constantemente? Perfeito. O Rio Piracicaba é um caso de especial atenção da CETESB. A gente tem uma agência ambiental localizada em Piracicaba. O Rio Piracicaba tem uma sensibilidade que é acompanhada também pelo Comitê de Bacia, onde o Ministério Público é super atuante, a Polícia Ambiental. Existe um protocolo nosso de monitoramento. Como eu disse, a gente tem uma estação telemetrizada, em que uma vez constatada, por exemplo, que o oxigênio dissolvido atinge níveis abaixo de 2mg por litro, que é um valor de referência que já pode causar algum risco à fauna aquática, já é acionado um protocolo nosso de verificação in loco, fazendo percorrimento por alguns pontos do Rio Piracicaba, para verificar se está havendo algum lançamento, alguma situação anômala no Rio Piracicaba. Além disso, o Rio Piracicaba, a gente está falando de um trecho aqui, que já recebe contribuição, a bacia do Piracicaba já tem uma área bastante ampla, que recebe contribuição de outros municípios. Sabendo da sensibilidade que existe no Rio Piracicaba, uma alteração de vazão bastante importante ao longo do ano, a gente está num período em que as vazões estavam mais baixas, com isso o oxigênio fica mais baixo, a CETESB tem todo um protocolo que tem sido aplicado nos licenciamentos ambientais, nas regiões de Montante e Piracicaba, em que por ver estamos exigindo ampliação das tecnologias de tratamento de esgoto, com incremento de remoção de nutrientes, para evitar proliferação de algas, para evitar esse tipo de consumo de oxigênio secundário, que acontece com esse tipo de nutriente. Então, a nossa atuação da CETESB, ela tem um trabalho especial aqui para a região de Piracicaba. Adriano, aproveitando esse gancho aí, a CETESB tem alguma parceria, por exemplo, com o consórcio PCJ, que administra os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para esse monitoramento? Tem eventual compartilhamento de informações? Tem algum outro investimento previsto, além desse censor a mais? A gente participa no âmbito do comitê de bacias, participam de reuniões também que são capitaneadas pelo GAEMA, pela promotora que é super atuante aqui na região. Os investimentos que nós temos feito, além do nosso corpo técnico que atua intensamente aqui, a gente vem exigindo nesses licenciamentos, que as empresas que estão desenvolvendo atividades ou que vão vendo atividades nessa bacia contribuinte de Piracicaba, elas tenham cuidados adicionais com o uso da água e o lançamento das suas águas residuárias com tratamentos mais exigentes. Adriano Queiroz, diretor de controle e licenciamento ambiental da CETESB, conversando com a gente sobre esse detalhe, não é, da fiscalização ali no Rio Piracicaba, até por conta dessa poluição que foi constatada por parte de uma indústria. Lembrando que ainda não há o resultado dos laudos, das amostras que foram coletadas, para se ter uma ideia de qual será a sanção a ser aplicada a essa companhia. Muito obrigado, Adriano, por atender a equipe da CBN Campinas. Não, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. 9h44. 10h45. 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 10h45.